junto a um pilar do templo do Senhor. Ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam aos seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe, Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva, por filia de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli, Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E disse-lhe, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O que mais me chama a atenção nesse texto que acabamos de ler, é que Ana estava imensamente triste, estava muito aflita, porque Eucana, o seu marido, tinha uma outra mulher, por nome Penina, que lhe dera filhos. E Ana era estéreo, e isso trazia grande angústia à sua alma. Ana foi ao templo, mas ainda assim estava triste. Mas ela não desanimou. Ela foi a fonte, ela foi aquele que podia ajudá-la, que podia resolver o seu problema, e falou diretamente com ele. Mas ela não fez uma reza, ela não fez repetições de palavras, ela derramou a sua alma perante o Senhor, e com aflição pediu um filho. E Ana foi tão assim nobre, que ela não só pediu um filho, mas ela fez uma promessa ao Senhor. Senhor, se tu me deres um filho, eu o te darei por toda a sua vida, para servir-te no templo. E Deus se agradou da petição de Ana, se agradou do derramar da sua alma, e concedeu-lhe Samuel, que significa o pedido de Deus. Então, Ana foi uma mulher feliz, porque orou com sabedoria. Ela derramou a sua alma perante ao Senhor, e no seu pedido, ela não só pediu para si, ela o devolveu ao Senhor. Aqui também ela demonstra um sentimento nobre, de não egoísmo, de querer ser dela, é meu, eu tenho, é minha posse. Não, Ana não foi assim. Ana devolveu o filho que Deus lhe dera, para servi-lo no templo. E foi um grande homem de Deus. E como Deus nunca nos dá, simplesmente o que...